Eu me acerro a tachê-lai, me chaco a zote, Mishmo a leno, e tal-te-a-la-cabe, A tachê-lo-cantaz, me chaco a zote. Gosto de tudo, já não gosto de nada, Troco o filtro, a vida está desfocada, Faço zoom aqui, saio em modi para lá, Nunca me canso a correr o mundo do sofá. A tachê-lo-cantaz, me chaco a zote. A tachê-lo, a tachê-lo, a tachê-lo, e tal-te-lo. O que é isso? Amém. 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 Amém.